Música Olá meu amigo, minha amiga, professor Dalton, Química 2 na área. Vamos ver mais uma aula de Química, vamos comentar, vamos trabalhar um pouquinho com a Geografia que o professor Marcos Silvério que acabou de dar aula para você agora, ele está sentado ali quietinho, mais calminho agora, mas ele vai trabalhar e vai comentar com a gente. A professora Wanda também de Biologia dá os comentários dela que sempre enriquece a nossa aula. Então nós vamos trabalhar hoje com alguns conceitos que são mais genéricos, digamos assim, onde exige que você tenha um conhecimento mais geral, não específico da Química, mas onde envolva a Química. Assim como na aula que você acabou de ver, a aula onde o Marcos Silvério trouxe as rochas dele, não é pedra, tá? Rocha. Ah, me empresta tua rocha. Ah, eu vou atirar uma rocha em você. Ele que acha isso, mas tudo bem. Então ele trouxe as rochas, ele mostrou, nós comentamos a parte Química, houve um comentário com relação a essa questão, ou seja, a interação das disciplinas. Isso que é importante você estar vendo. Por quê? Porque o conhecimento geral você vai adquirindo à medida que você vai juntando esses pedacinhos. Então o que nós temos para trabalhar hoje? Vamos ver, vamos ver quais são os conteúdos de hoje. Então acompanha comigo aqui, que eu já estou até adiantado no slide aqui. Acompanha comigo. O tema das aulas, da aula hoje é biocombustíveis, recursos renováveis, aqui a gente vai conversar legal, polímeros, polímeros correspondem aos plásticos. Então vamos lá. Nós temos aqui uma bomba, uma bomba, ah, não é uma bomba, é uma bomba, o nome é uma bomba, eu sabe muito bem disso, bomba de combustível. Que combustível pode ter aí? Aí pode ser gasolina, aí pode ser óleo diesel, aí pode ser o etanol e assim por diante. Pode ser biodiesel? Pode. Veja, nós vamos trabalhar, eu quero que você observe, observe Enem 2012, nós estamos com o caderno branco do sistema prisional. Então nós estamos trabalhando com questões deste caderno. Então por favor, localiza sempre isso. Caso você queira baixar essas questões para você trabalhar mais tranquilamente, está aí disponível para você. Então a questão número 47. O que que diz? Produção de biocombustíveis. Então lá vamos nós falar dos biocombustíveis. Clássico, né? Clássico, você já está acostumado. O Enem gosta muito de trabalhar com essa questão. É resultado direto do fomento a pesquisas científicas em biotecnologia que ocorreu no Brasil nas últimas décadas. Então ele está explicando que os biocombustíveis foram e são resultados disso, de pesquisas. E esse fomento, esse investimento nessas pesquisas. A escolha do vegetal a ser usado considera, entre outros aspectos, a produtividade da matéria-prima em termos de rendimento e custos associados. Então eu vou escolher um vegetal para obter o meu biocombustível. Eu vou escolher um vegetal? Sim, aí esse vegetal, a escolha, ela leva em consideração, em consideração, entre outros aspectos, a produtividade desse vegetal, dessa matéria-prima, em termos de rendimento e custos associados. Ou seja, rende bastante, produz bastante, o custo é baixo. Então nós temos que fazer um balanço em relação a isso. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos. Carboidratos. Opa, 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 professora Wanda, professora Wanda, eu peço socorro. Carboidratos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da biologia dos carboidratos. É, hidratos de carbono, né? Hidratos de carbono. Literalmente, né? Entregou o nome, né? Isso. Para a célula, Dalton, é o principal componente energético. Então é a fonte preferida da célula para que ela possa fazer teu metabolismo. Além do que, é uma molécula, a glicose é uma moléculazinha pequenininha. Então ela entra na célula facilmente, né? A célula não precisa quebrar, né? E já usa essa energia, quebra a glicose e já usa essa energia diretamente. Então, isso é um carboidrato. Isso é um carboidrato. Exatamente. Então como a Wanda falou, hidrato de carbono. Olha aqui, olha aqui, ó. Se você pegar a molécula da glicose que ela usou como exemplo, C6. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se traduzir aquilo ali como C6. Tá. C6. H12O6. Então tá. Veja, eu poderia ter escrito esta fórmula assim, ó. C6. Entre parênteses. H2O6. Você pode ver. Esse número 6 eu multiplico aqui, fica um 6O. E esse 6 eu multiplico aqui, fica 12H. Então você repare, é carboidrato. Hidrato de carbono. Por isso que eles são chamados hidratos de carbono. E a Wanda falou que a glicose seria a fonte de energia. Você lembra basicamente o que que acontece? Por que que a glicose tem energia? Você lembra basicamente da fotossíntese. Lembra? Então você tem um vegetal, tem um vegetal. O que que esse vegetal vai absorver do meio ambiente? Ele vai absorver CO2, ele vai absorver água e vai utilizar a luz solar. Então a luz solar ele vai utilizar? Vai. Aí ele pega esse CO2, ele pega a água, junta com a energia e forma a molequinha de glicose. E forma C6H12O6. Isso é o que o vegetal faz? Faz. E libera de lambuja o A2. Isso o vegetal faz. E o que que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Então você repare que nós pegamos a glicose, fazemos a oxidação dessa glicose e obtemos o que? A energia. A energia que estava guardada dentro da molequinha de glicose, a energia que estava guardada aqui dentro dessa molécula, nós vamos agora aproveitar. Ah, então essa seria a questão básica com relação ao que nós tínhamos a comentar sobre carboidrato. Tá, vamos voltar à questão. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos e quanto mais simples a molécula de glicídio, opa, aqui ele usou um sinônimo, ó, glicídios e carboidratos. É a mesma coisa? Exatamente, é a mesma coisa. Mas nem todo carboidrato é um glicídio. É um glicídio, exatamente, exatamente, ele usa como um sinônimo aqui, mas nem todo carboidrato é um glicídio. Todo glicídio é um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um glicídio. Mais eficiente é o processo. Veja, quanto mais simples for a molequinha, quanto mais simples for a molequinha, mais eficiente é o processo. Ele está comentando isso. Então aí ele faz a seguinte questão. O vegetal que apresenta a maior eficiência no processo da produção do etanol é. Então ele está propondo qual vegetal seria mais eficiente para produzir o álcool etílico, o etanol. Então como que é feito o etanol? Bom, eu pego um vegetal, esse vegetal deve conter um carboidrato. Se esse carboidrato for uma molécula grandona, essa molécula será chamada de polissacarídeo. Vários sacarídeos, várias molequinhas ligadas uma na outra. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa molécula para liberar essas moléculas pequenininhas aí. Então essa molecona que eu vou quebrar, vou para liberar essas moléculas menores, que normalmente são moléculas de glicose, e daí sofrerão o processo fermentativo, transformando em etanol. Então esse é o processo básico? É. Por isso que ele falou, se eu pegar uma molécula muito grande, dá muito trabalho. Se eu pegar moléculas pequenas, o processo é mais direto. Ele comentou anteriormente, ele comentou, ah, eu não lembro, Dauta, eu não lembro. Eu havia marcado aqui, eu havia marcado no meio dessa bagunça aqui, deixa eu ver se consigo apagar aqui no final. Bom, está aqui, quanto mais simples a molécula, mais eficiente é o processo. Lembrou? Lembrou? Lembrei, lembrei. Então vamos lá, vamos lá. Você observe, ele diz que o vegetal que apresenta a maior eficiência, o vegetal que vai apresentar a maior eficiência, será o vegetal que vai apresentar o carboidrato menor, o menor carboidrato. Então a letra A, ele diz o milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido. Amido tem milhares de glicose, né, Dauta? Exatamente, o amido é um polisacrídeo. Então se o amido é um polisacrídeo, significa poli vários. O amido é uma molécula gigante. O amido é a substância de reserva dos vegetais. Reserva do quê? Reserva do quê? De energia. Porque o amido é uma molecona formada de glicoses. Moléculas de glicoses formando uma cadeia gigante. Aí o vegetal precisa de energia, ele faz a quebra, pega a glicose e usa. Funciona assim? Funciona. Nós fazemos isso, né? O que o amido não está, né, as condições ambientais não estão favoráveis, não estão favoráveis. Então ele usa daquele recurso ali, enquanto até melhorar as condições. Exatamente. E nós fazemos o quê, Evanda? Mesma coisa, só que é uma outra molécula, né, que é o glicogênio. O glicogênio. Que fica no fígado e no músculo. Então se a gente não come, né, por algum motivo, a gente já não morre de imediato porque a gente tem essa reserva. Tem essa reserva. Por isso que o chocolatinho reanima. Também. É? Exatamente. Mas daí são outras. Outra história, outra história. E o que a Evanda comentou ali? O glicogênio. O glicogênio é parecido com o amido. O glicogênio é uma substância de reserva nossa. Milhares de glicoses também. E também são milhares de moléculas glicose unidas. Então voltemos ao texto ali, ó. Veja, ele falou milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido. Amido é um polissacarídeo. Então amido é uma molecona. O amido é uma molecona. Então não é muito bom, tá? Vamos passar pra letra B. A mandioca. Mandioca, dependendo da região do Brasil que você está, você pode chamar de aipim, macaxeira. Alguém conhece mais algum termo pra mandioca? Eu lembro desses. Aipim, macaxeira. Pois apresenta raízes com alto teor de celulose. Opa! Lá vamos nós de novo, Wanda. Celulose também é um polissacarídeo, né? Que diferença tem pro amido? Acho que na quantidade de glicose, professor. Estruturalmente? Eu acho que é a mesma coisa. São milhares de glicose também. É só questão no número. Então a quantidade de glicose, molécula gigante também. De amido e celulose. A celulose, daí ela é mais usada como... E no caso, o amido, ele é, pra gente, por exemplo, ela é fonte de energia. E a celulose não, né? A celulose a gente não consegue quebrar. Não tem enzimas pra quebrar. Então pra gente, ela vai servir pra fazer um bolo fecal bem bonito. Isso, as famosas fibras, né? Isso. Mas a gente não consegue aproveitar. E a diferença é essa, a questão do tamanho da molécula. Isso. Em quantidade de glicose. Tipo de ligação também que existe. No amido existe uma ligação que nós, na química, chamamos de ligação alfa. Essa ligação alfa no amido, entre uma glicose e outra glicose, tem uma ligação alfa. Essa ligação alfa, nós temos enzima pra quebrar. Então nós quebramos o amido e usamos a glicose como energia. Então você come uma bela macarronada. Então imagina que no almoço você comeu uma bela macarronada. E depois, daí você acabou de comer, você vai dar uma descansadinha. Ah, eu vou dar uma descansadinha. Vou dar uma dormidinha. Ah, uma dormidinha até às sete da noite. Essa descansadinha que você vai dar, você vai consumir muita energia? Não. O que o teu organismo vai fazer? O teu organismo vai guardar essas moléculas que estão no teu organismo. Porque quando você comeu muito macarrão, você comeu muito amido. Aí tem um monte de amido no teu organismo. Daí o que acontece? Quebra, quebra. Então eles entram as enzimas, a milase, assim por diante, quebram. Produzem as molequinhas, chegam lá no final na glicose. E você não usa a energia. Você vai descansar. O que acontece? O teu organismo junta de novo as glicoses. Pega, cata elas de novo e faz o glicogênio e guarda. Tá? Aí você acorda e vai praticar alguma atividade. Aí você vai usar essa energia. Aí de novo, puxa o glicogênio. Ou você usa da própria alimentação que você vai ter depois. Então tem várias formas. Mas basicamente o que acontece é isso. Nós pegamos o amido e quebramos ela. Como a professora Vanda falou, a celulose, ela faz uma ligação diferente. É uma ligação beta. Então são moléculas de glicose também. Mas a ligação que elas fazem é uma ligação cruzada. E essa ligação cruzada nós não temos enzima para quebrar. Então se você ingerir a celulose, que é uma molécula gigante, você não vai quebrar ela? Não, você não vai quebrar ela. Você vai devolver ela no dia seguinte. Claro, cor, consistência, cheiro, diferença. Mas a mesma estrutura. Você não vai quebrar. Então se você não quebra ela, você usa as moléculas de glicose que ela tem? Não. Por isso que o alimento à base de fibras é de baixa caloria. Porque você não vai obter a glicose no final do processo. Então se você come fibras, ela não funciona em termos nutricional energético. Mas ela funciona como a professora Vanda falou, para formar o bolo fecal. Então as fibras se enrolam, retém água ali dentro e a massa do bolo fecal é mais fluida. Você consegue eliminar mais fácil as fezes. Se você não come fibra, não tem o que retenha água no bolo fecal. Aí vai ressecar. E depois você aguenta o tranco, porque o negócio fica difícil, né? Então, peraí. Voltando ao que nós estávamos comentando. Nós estamos falando de polissacarídeos, moléculas gigantes. Então vamos lá, volta lá. O amido, ele tem por volta de 1.400 glicoses e a celulose, desculpa, o glicogênio 3.000. A celulose varia de 300 a 1.500 glicoses. 300 a 1.500 glicoses. Imagina, 1.500 molequinhas ligadas. Então, amido, celulose, são moléculas gigantes. E nós acabamos de falar do glicogênio. Ele está propondo usar soja. Usar soja, pois ela tem glicogênio. Tá, mas é uma molécula gigante também. Aí ele propõe na letra D, utilizar o feijão, pois apresenta sementes com alto teor de quitina. Quitina também é um polissacarídeo. É um polissacarídeo, a quitina. A quitina, se não me falha a ideia, ela é de resistência, né? É um polissacarídeo de resistência, se não me falha a ideia. Ela está presente na parede celular dos rumbos, por exemplo. E no exoesqueleto dos artrópodes, sabe? Aquela casquinha da barata. Isso, e a casca do camarão também, quando você come, engasga com aquela casquinha. É a quitina. A gente chama de exoesqueleto. Isso, é exoesqueleto. Muito bem. Então, você observe que nós estamos eliminando as alternativas, porque nós estamos analisando polissacarídeos. Então, se você tinha noção com relação a isso, espero que você... Se não tinha, agora tenha. A letra E fala sobre utilizar a cana de açúcar. Bom, peraí. Você já deve ter ouvido falar muito, você está cansado de ouvir falar que o álcool vem da cana. Você deve estar cansado de ouvir falar. Eu já estou literalmente careca de ouvir isso. Então, o etanol vem da cana de açúcar. Pois apresenta comos, comos, já vamos falar o que são esses comos, com autoteor de sacarose. Sacarose é um dissacarídeo. A sacarose é C12H22O11. Então, aqui está escrito C12. Pelo amor de Deus. É para ser C12. H22O11. Então, a sacarose corresponde a uma molécula de glicose grudada numa molécula de frutose. As duas são C6H12O6. Quando as duas se juntam, sai uma água e forma a sacarose. Ou seja, a sacarose é um dissacarídeo. Se ela é um dissacarídeo, ele é formado só por duas molequinhas dessas daqui. Então, é muito mais fácil utilizar? Sim, com certeza, é muito mais fácil utilizar. Portanto, nesse nosso exercício, confirmamos que a resposta é a letra E. Está aqui, a cana de açúcar. Então, você observa como que é a cana de açúcar. Então, ela contém muito açúcar, como o nome diz. Claro, e quem é um açúcar comum? A sacarose. Tranquilo? Vamos lá. Está aí a resposta da letra E. Agora, nós temos aqui. O que será que vem por aí? O que será que vem por aí? O mundo com uma folha ao redor. Então, nós vamos conversar agora sobre sustentabilidade. É isso? É isso. Questão 48. O desenvolvimento sustentável rompe com a lógica da organização social vigente, convidando a novos modos de pensar e agir. Então, veja, o desenvolvimento sustentável. Então, ele rompe com o que nós estamos acostumados, com a lógica da organização social vigente, que é extremamente consumista e não pensa muito na questão sustentável. Então, agora, daí, ele vai convidar a pararmos para pensar, criar novos modos de pensar. Dessa forma, a sustentabilidade implica o uso de recursos renováveis em quantidades compatíveis com a capacidade de renovação do planeta. Doutor Marcos, tem algum comentário que você possa fazer? Bastante, bastante. Bastante, né? Bastante. É um dos assuntos mais discutidos hoje. Hoje. Hoje, hoje. A partir da virada do século, a sustentabilidade. Inclusive, a ONU, acho que foi um encontro em Estocolmo, definiu o que é a sustentabilidade. É você fazer uso dos recursos naturais, de forma inteligente, sem comprometer as gerações futuras. Olha só, que bacana. Então, vou fazer uso do solo, de recurso vegetal, qualquer recurso natural, sem comprometer as gerações futuras. É o que eu acho interessante, uma coisa que é o Marcos, é usando os recursos naturais. Isso, fazendo uso. Fazer uso. Fazer uso. Não é deixar de usar. Tem aqueles que pensam isso. De forma racional, né? Sem desgaste, sem desperdício, de forma racional. Ou seja, os recursos não vão se esgotar. Isso. Como o planeta. Porque o planeta, a água não vai sumir, a água não vai ficar. Ou seja, mas eu tenho que saber fazer uso desses recursos. Então, meu querido aluno, é um dos temas mais discutidos. Sustentabilidade. E quando o professor estava trabalhando na aula anterior sobre o etanol, sobre o biocombustíveis, é uma forma sustentável de ter um recurso energético sem gerar esgotamento e gerar o menor impacto ambiental em relação à atmosfera. Professor, mas como o melhor impacto? Na queima de combustíveis fósseis, eu libero para a atmosfera CO2. O CO2 é um dos gases de efeito estufa, né, professor? Retém calor, retém energia. Opa, se eu utilizo um biocombustível, né, através de uma oleaginosa ou da cana-de-açúcar, o etanol, é isso? Eu estou utilizando um recurso renovável. Eu estou plantando, planto, produzo, planto, produzo. E a plantinha, né, professor? A cana-de-açúcar, qualquer planta, ao crescer, absorve o quê? CO2, que nós acabamos de ver na sua explicação na questão anterior. Então, olha que bacana, eu tenho um recurso renovável. Que é muito mais sustentável. Deixa eu só fazer um comentário, porque eu achei muito interessante essa questão que veio depois da anterior, que falou sobre quitina. E a quitina pode ser uma solução, né, para a questão ambiental. Por quê? Ela pode substituir o plástico, né, ela é biodegradável. O plástico tem um tempo de meia-vida aí de 300 anos. E a quitina, em contrapartida, ela é biodegradável. Então, ela pode ser utilizada aí. E também ela pode ser utilizada na construção civil. Como ela faz parte da carapaça, ela tem uma alta resistência. Resistência mecânica dela alta. Atenção, né. A única coisa ainda é que não conseguiram fazer essa extração industrial, né, só em laboratório, só em vivo. Mas é uma grande promessa aí para a sustentabilidade. Olha que interessante, mas uma sustentabilidade. Já que o professor mostrou ali a cana-de-açúcar, que é uma gramínea, né, eu posso ter o bambu, que é uma gramínea, que tem uma fibra externa extremamente resistente. Hoje a China está utilizando em estruturas e prédios, em andames, bambu, amarradinho, legal. Tem a mesma função de barras de aço ou de madeira. Ou seja, o mundo, ele é sustentável, basta querer um pouquinho, né. Tem que sair dessa estrutura capitalista. Se não vender o aço, se não vender a madeira ou algo parecido, sair do contexto. É, como ele diz na questão, novos modos de pensar. Novos modos de pensar, né. Novos modos de pensar. O Papa teve uma fala bacana esse ano, né, ele falou que se nós não repensarmos o nosso padrão de consumo, de produção, o planeta não vai resistir. Não aguenta. Não aguenta, não aguenta. E é bacana porque são temas que podem envolver, inclusive, a redação, né. Sim. Hoje, setores, né, que não correspondem ao setor produtivo e são preocupados com o equilíbrio no planeta. Então, a igreja se manifestando com uma nova encíclica falando de meio ambiente, falando de sociedade, de consumo, de recursos naturais. Vale a pena repensar e ler sobre isso. Exato. Tranquilo? Joia, joia. Então, vamos lá, vamos lá. O que ele propõe nessa questãozinha nossa aí? Um esquema de cidade que pretende atender a esse conceito é, peraí, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ele está propondo uso, uso de recursos renováveis. Ele está propondo isso. Então, quero uma cidade que use recursos renováveis, aí em quantidades compatíveis com a capacidade, mas o principal, a chave seria essa, uso de recursos renováveis. Então, ele coloca um esquema aqui, ó. A cidade proposta no item A. Vamos analisar aqui. O que ela está usando como fonte de alimento e de energia? Carvão, petróleo e energia nuclear. Peraí, peraí, peraí. Faz sentido, de acordo com o que ele pediu, esse comando aqui, ó, uso de recursos renováveis? Você acha que faz sentido? Carvão e petróleo são renováveis? Não, não é renovável. Então, acho que não faz sentido você ter uma cidade que utilize como fonte energética essas matérias-primas. Então, daí ele propõe alimentos, energia, mercadorias, a entrada, a cidade, daí vai reciclar resíduos inorgânicos, vai reciclar lixos orgânicos, faz sentido? Faz. Poluição e lixo reduzido. Muito bem, faz sentido. Mas eu condeno esta cidade por causa dessa opção. Essa opção eu não acredito que seja uma opção boa. Olha a letra B. Olha a letra B. Renováveis. Opa, opa, eu vou usar o que ele propôs. Produtos renováveis. Aí vai ocorrer a entrada desses produtos na cidade. Aí nós vamos fazer a reciclagem de resíduos inorgânicos. Ué, mas peraí, não dá para fazer também dos lixos orgânicos? Claro que dá, utilizar lixo orgânico. Lixo orgânico dá para usar como fonte energética. A decomposição da matéria orgânica, produzir metano, biogás. E esse biogás ser utilizado numa indústria. Então, eu acho que aqui poderia ser melhor. É bom, é bom a letra B. Mas ainda poderia ser melhor. Mas agora veja o que também estraga a letra B. Lixos orgânicos. Fazer o que com ele? Despejo no mar. Olha que bonito. Né? Diz-se, joga no mar, joga no mar, joga no mar. Tá, é mais fácil, é mais fácil. Mas joga em lixo, pacote colorido, bonito, para ficar mais fácil de ver. Ah, pelo amor de Deus. Letra C. Renováveis. Opa, legal. Renováveis, usar renováveis. Entrada, saída. Ué, a cidade consumiu, a cidade produziu um monte de coisa. Um monte de coisa. E não reciclou nada. Não reciclou nada. Olha que absurdo. Mas é preguiçosa essa cidade. Eu acho que não é muito legal. Letra D, letra D, letra D, renováveis, muito bem. Aí vai entrar, a cidade vai consumir, aí os lixos orgânicos serão utilizados, serão reciclados. Os resíduos inorgânicos também serão reciclados. E ele vai produzir poluição? Sim, fatalmente. Mas também é lixo? Também é lixo. Só que você leia aqui, ó, reduzidos. Então, aquela história dos RE, reduza, recicle, reutilize. Então, você já ouviu falar nisso? Eu acredito que esse sistema aqui é um dos melhores sistemas. Letra E, utilizando carvão, petróleo, nuclear, eu tinha condenado na letra A. Então, vocês que estão comigo aqui concordam que a letra D seria a melhor? Eu acho que sim, né? Tranquilo. Você que está em casa, está na poltrona, sentado e comendo pipoca, você acha, concorda também? O que você vai fazer com o lixo orgânico e vai, de repente, utilizar ou não? Mas pode ser utilizado? Pode. Então, nós comentamos e eu acho que a resposta seria a mais lógica, a mais coerente, dentro da proposta de sustentabilidade. Então, resposta realmente é letra D. Ah, você já sabia a resposta. Não, é que nós estamos analisando. Poxa, não é que nervoso. Nós estamos analisando. Então, tá bom. Vamos para a questão 50. O senso comum nos discos polímeros orgânicos, os prásticos, os prásticos, em geral, são isolantes elétricos. Senso comum. Então, nós estamos acostumados a observar que plástico, plástico é um isolante elétrico. Tudo bem? Entretanto, os polímeros, polímero, 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 você que já estudou grego aí sabe que quer dizer polímero, né? Ah, mas eu nunca estudei grego. Tá bom, então eu vou dizer para você. Poli quer dizer vários, vários, muitos, muitos. E meros significa partes. Então, é uma molécula formada por várias partes. Lembra de uma questão anterior que eu falei, e nós falamos aqui, aliás, dos polissacarídeos? Polímeros, o amido, o amido, a celulose, o glicogênio, uma molecona gigante, gigante. A Wanda falou, 1.300 molequinhas de glicose ligadas. Isso aqui vai longe, mas dá outra, você vai desenhar amido? Não, calma, não vou desenhar tudo. Mas veja, essa molécula gigante é um polímero. Ah, o amido, a celulose, são polímeros naturais. Só que nós fazemos polímeros sintéticos. Nós vamos em laboratório, pegamos uma molequinha pequenininha e vamos ligando a outra, a outra, a outra, a outra, fazendo essa molecona, que é o polímero, que pode ser um plástico. Então, ele está dizendo o seguinte, entretanto, os polímeros condutores, tem polímeros condutores? Tem. São materiais orgânicos que conduzem a eletricidade? Sim. A novidade aqui é falar que são materiais orgânicos, tá? O que faz esses polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes duplas conjugadas com ligações simples ao longo de toda a cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Meu Deus, eu não entendi nada do que ele falou, Dalton. Já vamos traduzir para você. O que faz esses polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes duplas conjugadas. Isso aqui, conjugação, significa isso aqui, ó. Tem uma ligação dupla, um carbono, uma ligação simples, um carbono, uma dupla, um carbono, uma simples, um carbono. Esta alternância, dupla, simples, dupla, simples, esta alternância chama-se conjugação. Então, as duplas conjugadas com ligações simples. Ah, então é isso que ele comentou? Exatamente. Ao longo de toda a cadeia principal, uma cadeia carbônica principal ao longo desta cadeia, incluindo grupos aromáticos. Ah, grupos cheirosinhos? Não, tatu, o aromático aqui não quer dizer cheirosinho. Aromático quer dizer que tem a núcleo benzênico. Ah, núcleo benzênico é um negócio estranho. Isso, acho que você está imaginando, imaginando isso aqui, ó. Essa estrutura aqui que nós chamamos de núcleo benzênico. Isso é uma estrutura aromática, ficou muito mal desenhado, mas isso é uma estrutura aromática. Você lembra aquela bolinha ali no meio, essa bolinha aqui no meio, que não é um oxigênio? Não é, eu sempre achei que era... Não é. Aquela bolinha no meio significa que tem três duplas aqui, ó, que são conjugadas. Veja, dupla, simples, dupla, simples. Essas duplas conjugadas têm uma propriedade, elas conseguem se movimentar. Ela pula para cá, pula para cá, pula para cá. Elas ficam girando ali dentro. Sério? Sério. Elas ficam girando aqui dentro. Então, eu escrever a estrutura do hexágono com as duplas nessa posição aqui, ou na posição que eu havia escrito, dá na mesma. Essas duas estruturas são chamadas formas canônicas de ressonância. Essas duas estruturas são duas estruturas que são meras representações. Elas não representam a realidade, porque na realidade essas duplas estão em constante movimento. E não esqueça que a dupla ligação é uma ligação pi, que é um par de elétrons. Ah, então são pares de elétrons que estão girando aqui dentro? Isso. Até alguns vestibulares chegam a perguntar quantos elétrons estão girando no anel aromático. Se você contabilizar, como são três duplas, e cada dupla corresponde a um par de elétrons da ligação pi, nós temos seis elétrons, três pares, seis elétrons fazendo esse movimento. Tá, mas esse movimento tem um nome particular? Tem. Esse movimento é chamado ressonância. Então, a ressonância existe na estrutura aromática? Sim. Por quê? Porque ela tem a famosa conjugação. Então, as substâncias que têm essa estrutura aqui, conjugada, elas têm a capacidade de fazer a ressonância. Os elétrons das duplas são móveis. São móveis. Então, por isso que nós desenhamos um círculo aqui dentro, é, o que quer dizer esse círculo? Os elétrons girando. Ah, então você traduziu para mim, eu nunca entendi direito essa estrutura. Então, a estrutura real é com os elétrons em constante movimento. Eles nunca param, como nós desenhamos aqui, tá? É uma mera representação que não corresponde à realidade. Por isso que são chamadas formas canônicas de ressonância. Até, existe uma comparação que os antigos tinham uma crença, que era a seguinte. Qual é a crença que eles tinham? Eles tinham uma crença de quê? Vem comigo aqui, eles tinham uma crença de que o rinoceronte e o unicórnio, rinoceronte e o unicórnio, era, na realidade, o unicórnio e o dragão, a mistura de unicórnio. Olha, olha a viagem. Você prepara aí. O unicórnio e o dragão, quando se misturavam, faziam o rinoceronte. Eles acreditavam nisso. Então, eles acreditavam que havia uma mistura de animais, uma mistura de animais aí. Essa mistura, acho que até eu estou fazendo confusão aqui. Eles acreditavam que o rinoceronte e o... E o... Dragão. Não, o unicórnio. O rinoceronte e o unicórnio, exatamente. O rinoceronte e o unicórnio formavam o dragão, eles acreditavam nisso. Porque os dragões eram uma mistura de unicórnio e rinoceronte. Mas, unicórnio e rinoceronte, existe? Existe. Dragão, existe? Não. Não, vamos dizer que não. Então, essa comparação que eles usavam, para entender um pouquinho melhor, que isso aqui seria uma espécie de dragão, isso aqui seria uma espécie de dragão, que não existe, não corresponde à realidade. E aqui eu teria a forma correspondente à realidade, que seria o rinoceronte. E o unicórnio, existe o unicórnio? Não, não existe o unicórnio. Então, peraí, vamos organizar. Isso aqui seria o unicórnio, isso aqui seria o dragão, e isso aqui seria o rinoceronte. Ah, não entendi mais nada. De novo, isso aqui seria o unicórnio, que não existe. Ah, eu achei que existia, porque eu já vi num filme. Tudo bem. Aqui o dragão, que também não existe, então isso aqui não corresponde à realidade. Mas o rinoceronte existe. O rinoceronte é um bicho de verdade. Então, eles acreditavam nisso. Então, o que eu quero que você lembre, é que a forma real do anel benzênico é essa. Joia? Então, quando aparecer essas duplas conjugadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, a molécula vai ter essa característica de fazer condução de corrente elétrica. Vai fazer condução de corrente elétrica? Vai. Então, ele está pedindo o seguinte, ele está pedindo o seguinte para você. De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria condutor de eletricidade? Ou seja, que tem as duplas conjugadas. Dá uma olhada aqui, ó. Anel benzênico. Olha a bolinha ali dentro, a bolinha ali dentro, ó. Dupla, dupla, simples, dupla. Ih, saiu tudo fora da casinha aqui. Dupla, simples, dupla, simples. E assim vai. O que eu quero que você observe é que, se existem as três duplas ali dentro do anel, você vai ter a alternância. Qual alternância? Vai ter uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Você repara que tem essa alternância. Então, essa alternativa pode ser verdadeira. Aqui, ó. Tem dupla, simples, opa, simples de novo. Quebrou. Quebrou a sequência. Na letra C, você tem dupla, simples, simples de novo. Quebrou a sequência. Na letra D, só existem as duplas do anel benzênico. Não existem duplas aqui, ó. Na letra E, dupla, simples. Tinha que ter dupla aqui ou aqui para ter a estrutura conjugada. Portanto, nós confirmamos que a resposta do exercício é letra A. Essa estrutura aqui é parte de um plástico condutor de corrente elétrica. Ah, é? É. Ele vai ter a conjugação. Conjugação é importante porque conjugação absorve energia. Ela é usada até em protetores solares. Ah, é? Protetores solares têm conjugação. Se pegar a fórmula química, você vai ver que ele contém conjugação. Tá? Então, procure lembrar o que é a conjugação. A alternância. Dupla, simples, dupla, simples. Por isso que ele cobrou nesse exercício. Jóia? Então, estamos conversando por hoje. Num próximo capítulo, mais química para você. Tá? Um abraço. Até o próximo encontro aí. Tchau. Tchau.